Quem se importa de entender um coração Que sofreu com as perdas que a vida traz Quem vai se preocupar quando me ouvir chorar Afinal, problemas todo mundo tem Guardo o coração bem longe do olhar Para não me iludir com quem se aproximar As palavras podem ser até sem parecer Armadilhas que vão me fazer sofrer Quando o sonho se desfaz Muitas marcas ficarão Mas a força de sonhar Continua em minhas mãos Continua em minhas mãos Guardo em Cristo os planos do meu coração No seu tempo as marcas se apagarão Ele é restaurador de corações Seu amor não enfraquece Sua força permanece O amor de Deus refaz meu coração Guardo o coração bem longe do olhar Para não me iludir com quem se aproximar As palavras podem ser até sem parecer Armadilhas que vão me fazer sofrer Quando o sonho se desfaz Quando o sonho se desfaz Sei que as marcas ficarão Mas a força de sonhar Continua em minhas mãos Continua em minhas mãos Continua em minhas mãos Se apagarão Ele é restaurador de corações Seu amor não enfraquece Seu poder me fortalece O amor de Deus refaz meu coração E faz meu coração Refaz meu coração A CIDADE NO BRASIL